Eu também quero. É pra já, senhorita Catherine. Obrigada. Não! Não, Damon, não. Sim, Damon, sim. Assim que o feitiço acabar, eu vou enfiar essa estaca no seu coração. Nossa, você é quente. Quando foi que ficou assim? Catherine, o feitiço da sala acabou. Pode ir embora. Ai, ainda bem. Quando eu entregar pra você, a minha dívida acaba. Feito. Eu não devo nada. Eu já concordei. Me dá. Eu não faria isso. Devia ter me dito que havia outra bruxa. Ela é uma bruxa Bennett, Catherine. Tenho certeza que sabia. Não, a Helena... Tá tudo bem. O feitiço acabou. Ela vai se curar. Bonnie está com ela. Me desculpem meu envolvimento. Me desculpem meu envolvimento.